Estamos aqui discutindo o papel exemplar que o ABC e o consórcio do ABC podem ter na construção de uma nova estratégia de desenvolvimento nacional. O Brasil constrói um novo modelo de desenvolvimento baseado em fortalecimento de capacitações educacionais e oportunidades produtivas, um produtivismo impudente e capacitador. A cooperação federativa horizontal, a cooperação entre estados e entre municípios nas grandes regiões do país é um instrumento poderoso para a construção dessa estratégia. Eu estou entendendo que o consórcio do ABC é um dos dois maiores exemplos que nós temos no país desta construção federativa em prol da nova estratégia de desenvolvimento. Um outro exemplo é a organização que os governadores do Centro-Oeste, agora chamado Brasil Central, pretende instituir no dia 7 de agosto, este fim de semana, em Cuiabó. Nós discutimos aqui com os prefeitos do ABC três agendas. Uma agenda produtivista, empreendedorismo de vanguarda no ABC, dentro e fora do complexo industrial da defesa. A agenda capacitadora, uma educação de vanguarda no ABC, focada inicialmente no novo modelo de ensino técnico. Ensino técnico que priorize as capacitações genéricas exigidas pelas tecnologias contemporâneas. E a terceira agenda é uma agenda de gestão pública, uma nova maneira de atuar no governo que permita o experimentalismo, o experimentalismo na provisão de serviços públicos e o experimentalismo de construção da produção de vanguarda em parceria com a iniciativa privada. O ABC, que foi o berço do nosso modelo anterior de industrialização, pode ser também um dos berços da nova estratégia de desenvolvimento nacional.